Bom pessoal, agora que vocês aprenderam então a executar a música, precisa também aprender a parar essa música. Então, deixa eu criar aqui em cima uma variável. Aqui pessoal, eu vou criar uma variável, onde eu vou mostrar para vocês como tu faz para tu parar uma determinada música. Então, var, o nome é de parar música. Certo? Pronto. Vou deixar aqui, variável para parar a música. Beleza, tá aqui a minha variável, que eu vou usar então para que eu possa estar parando a minha música. Bom, agora pessoal, é muito simples, eu vou descer aqui embaixo. Aqui que a gente criou essa função para parar a música, para executar a música. Então, eu vou criar uma função aqui. Uma função aqui. Vamos dar o nome de stop música, parar música. Muito bem, está criado aqui. Agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela variável que eu criei lá em cima, que chama-se parar música. Aquela variável que eu criei lá em cima, parar música, eu vou definir ela como sendo mediaHundle. E agora, simplesmente, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função já pré-definida, que é o mediaHundle. Deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui. Aqui, ó. MediaStop, então, uma função já dentro do próprio 3D Game Studio, que é usada especificamente para você dar um stop em músicas. Então, qual que eu quero fazer? Eu quero fazer para ele separar a música aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Como ele está embutido mediaHundle, ou seja, arquivos de música, Então, aqui agora eu posso chamar ele. Então, eu vou chamar através do quê? Nós podemos criar aqui um onP, por exemplo, certo? E fazer que toda vez que a pessoa colocar aqui o... Pressionar a tecla P, ele automaticamente chame essa função stop em música. Então, onP igual stop em música. Ok? Vamos lá agora. Executar ele. Opa! Função stop em música. Estou com um eirinho aqui. Na minha função stop em música. Ah, claro, né? Função é function, né? Function. O cara fala uma coisa e depois... Ok. Pronto. Pressionei a letra P, ele já parou aqui. E da mesma forma, então, você pode criar um onI. OnI. Ou onM. Que daí a gente pode chamar ele de executar a música. Certo? Então, aí ele vai estar executando a minha música. Para iniciar. De novo. Vamos lá. Por default, ele já executa ele automaticamente. Agora eu vou colocar... P, para parar. E agora eu vou pressionar. Parou tudo. Agora eu vou pressionar a letra M. Veja que simples que é. E com isso aqui, vocês vão poder, então, colocar aí uma música de fundo. Para o seu ambiente. Imagina, tu cria um jogo de guerra. Bota lá uma música de terror. Uma música, assim, que dá um impacto, assim. Enfim. É bem interessante. E claro, todo jogo vai ter que ter músicas. Então, dessa maneira, então, vocês aprenderam como fazer para parar, para iniciar a música. E claro, num jogo que tu for criar, tu pode fazer com que ao se aproximar, por exemplo, de um determinado local, ele executa uma música. Por exemplo, tu está dentro do ambiente, daí tu vai sair para fora dele, aonde vai ter chuva. E aí, tu pode fazer com que ele acione a música. Tu volta para o teu ambiente, para aquela música. E assim por diante. Então, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima videoaula, tchau.